Se vocês querem acompanhar os bastidores e o dia a dia é só se inscrever lá no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os bastidores do dia a dia do clube. Valeu, obrigado! Perto do começo ao final do jogo. Música Música Assista a sua idade, isso mesmo! Música Tchau, tchau. Vamos lá, fichar! Vamos lá, fichar! Vamos ver! Primeiro, o ambiente estava aqui durante o dia. E quando eu entrei nesse vestiário, eu vi um vestiário concentrado. Um vestiário que é absolutamente mais funcionalidade. E veio isso no sem plano de vocês. Isso é muito positivo. Tá bom? Vamos lá e vamos fazer um grande jogo. Bora, bora galera! Espera aí! Vamos organizar, vamos ver, vamos ver, vamos ver! A gente tem que ter uma concentração maior do que foi o jogo contra o CRB pra gente chegar lá dentro e fazer um grande jogo contra o CRB. É isso aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí! Vamos lá! 45 minutos para ganhar o gol, se não sair logo o gol, tem paciência, pede, pede, circula, pede, pede, cumprinha. C1 Palmeira 0, torcedor alvinegro. Mas é manter o foco para a gente ganhar esse segundo turno e ir bem na Copa do Nordeste. Temos que precisamos melhorar, mas temos que ressaltar a vitória, então dá confiança para nós sábado. Eu fico feliz por estar ajudando, ainda mais depois do ano passado, por tudo que eu passei. Foi quando ele deu o primeiro gol, estava tempo já tentando, em cobrança de falta, até que enfim saiu. Fiquei muito feliz ainda mais com o gol da vitória e com certeza a gente sabia da dificuldade, mas a Palmeira vinha de um resultado de 5 a 0 negativo. Ficou um jogo contra o ABC, outra pegada e eles demonstraram isso, deram muito trabalho para a gente. Eu preciso que vocês tomem uma injeção de confiança. Uma injeção de confiança. Um chega para o outro, conversa, você faz isso, faz aquilo. Um jogo como esse tem que se tomar as decisões, as mais simples. Tem que se tomar a decisão de ir para um contra um erro, na hora que tem que tomar. Mas, alcançamos o que querido. Isso é o mais importante. A gente teve a personalidade de girar a bola no segundo tempo, de envolver um pouquinho mais. E graças a Deus a gente tem que sair com a vitória, concorda? Porque tivemos a ousadia e a vontade de atacá-los o tempo todo. Faz parte do processo de crescimento de um grupo. Faz parte do processo. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Primeiramente, venho aqui muito feliz pelo gol, com certeza. Quero ajudar a equipe com essa vitória. Meu segundo gol pelo clube, fico muito feliz. Já vinha há tempo que eu vinha treinando essa falta. E todos os treinamentos, a comissão técnica sempre passando confiança. Dizendo para me entregar que eu tenha uma batida boa. E hoje, graças a Deus, estou muito feliz em fazer esse gol. E é uma sensação de resistência, com certeza. E quero dedicar esse gol para minha esposa, que está me cobrando. Que o último gol lá me dediquei para ela, agora quero dedicar para ela. E, amor, esse gol é para ti. E dizer que estou muito feliz. Agradecer a todos os meus familiares e toda a torcida da BC. Obrigado, estamos juntos e seguimos na luta.